Hoje eu estou aqui na região do Champions Gate, que é uma região que está crescendo muito aqui em Orlando. Eu tenho um condomínio de 10 casas com as duas últimas unidades à venda. Uma de 4 dormitórios e uma de 3 dormitórios. As escolas aqui são B e C, mas o preço dessa casa compensa. Vamos conhecer? Essa é a casa de 4 dormitórios. Olha, vamos começar a mostrar pelo coração da casa, que é a cozinha integrada com a sala de estar e sala de jantar. Esse é o conceito que eu sempre falo de Open for Plan, ou de espaço aberto, que está presente nas casas de terceira geração. São as casas mais novas de Orlando. Repara essa cozinha aqui bacana. Ela já tem armários brancos, eletrodomésticos de inox, granito preto. É um padrão bem contemporâneo que o brasileiro gosta muito. E logo aqui, nós temos a sala de jantar e a sala de estar. O bônus que essa casa te oferece, sem sombra de dúvida, é a vista. É das poucas casas de Orlando, com preço abaixo de 300 mil dólares, que tem vista para um lindo lago natural. Se você está procurando casa em Orlando, principalmente com vista para lago, você sabe o que eu estou te dizendo. A maioria dessas casas vão custar um milhão de dólares. Esse lago, você pode navegar com um barquinho sem motor, mas você não pode por jet ski ou lancho. Então, o principal objetivo dele é paisagístico. Olha a vista da sala para esse lago. É realmente muito bacana. Aqui na casa ainda, nós temos uma varandinha de um metro e meio. Dá para você pôr uma cadeirinha. Pode pôr essa gramada, é todo seu. Você pode pôr cadeira, guarda-sol, mesa. E aqui você pode deixar uma churrasqueira, onde você pode curtir com a família essa área externa, que é deliciosa. Vamos agora subir e ver os quatro quartos que essa casa tem. Olha, essa casa é uma casa bastante grande. Ela tem 200 metros quadrados de área atendida por ar-condicionado. Além da vista para o lago, armários brancos, granito preto. Ela tem um pé direito alto de 2,80 metros, que é muito gostoso e muito difícil de encontrar em outra propriedade. Então, repara como a suíte fica bastante ampla. Olha, um quarto grande. Dá para você pôr aqui uma cama king size tranquilamente. Tem uma salinha aqui de estar, uma cadeira e um bônus, ó. Uma porta balcão de vidro, que dá uma linda vista para o lago natural e uma sacada, onde dá para a gente ter cadeira, rede, cadeira de balanço. É um lugar muito gostoso, né? Eu acho que essa vista vale mais até do que a casa. Bom, aqui, olha, nós temos o banheiro da suíte master. Bom, então nós temos armário branco, granito preto, que dá esse tom de modernidade na casa, né? Lustre com lâmpada. É bom lembrar sempre você, a casa americana, ela já é entregue com todas as torneiras, todos os lustres, todas as lâmpadas. Então, você comprou uma casa dessa, é só mobiliar e decorar, tá ok? E aqui, então, está o box de chuveiro, todo revestido com azulejo branco, desse padrão samba e o metrô. E uma novidade, dois chuveiros, um para cada membro do casal, né? É um conforto adicional, praticamente impossível de achar numa townhouse aqui de Orlando. E essa townhouse, super bem acabada, tem isso. E esse é o walk-in closet que a casa tem, ele é bastante grande, considerando que nós estamos falando de uma townhouse. E aqui, as mulheres podem guardar aí todos os seus sapatos e bolsas. Bom, e saindo aqui da suíte master, nós temos esse corredor. Aqui tem o segundo quarto da casa, como você vê, bem grande, bem iluminado, pé direito alto. O banheiro, que atende os três quartos aqui de cima da casa, com uma banheirinha bem bacana e também com azulejo branco, né? Terceiro quarto, do tamanho daquele outro. E um quarto diferenciado, que é o quarto que dá vista para a frente da casa, olha. Onde também tem um outro lago. Então, essa casa, você tem um lago no fundo dela e esse lago aqui na frente. Olha, é uma casa para quem gosta de vista bonita, para quem gosta de natureza, para quem valoriza o paisagismo. Eu acho uma casa ideal, né? Então, por tudo que eu te falei, padrão de acabamento, tamanho da casa, vista para lago, pé direito alto, né? É uma casa que tem um preço excelente. Então, lembrando você, casa de quatro dormitórios, 249 mil dólares. Casa de três dormitórios, 225 mil dólares. Só que, presta atenção, essas são as duas últimas casas que eu tenho aqui, tá? Se você está interessado, liga rápido, manda um e-mail. Vou deixar os meus contatos aqui no vídeo. Não demora, senão você vai perder essa oportunidade. Você sempre me pergunta se a mobília está incluída na casa. Então, eu vou te lembrar, nas casas novas, elas são vendidas sem mobília. Como essa é uma casa modelo, essa mobília da construtora é decorativa. Você pode decorar essa casa com uma mobília parecida com essa, com valor entre 15 e 20 mil dólares. Depende de quanto você quer gastar. Se você está gostando dos meus vídeos, não se esquece de se inscrever no meu canal e deixar um like aqui no vídeo. Comenta que tipo de casa você quer ver e se você tem alguma dúvida de como investir em Orlando. Você me conhece, sou Ricardo Molina, sou broker da Talent e sou imobiliária na Flórida. E vem para o Orlando, onde uma nova vida te espera. Até a próxima!